Madrugada de tiros, mas quando eu falo tiros, são muitos em Curitiba, aqui na região da nossa capital do estado do Paraná. Seguinte amigo, pessoas em frente a uma balada assistiram a momentos de violência. Traz a imagem pra mim, porque a confusão foi em frente a esse local aqui, ó. Ao que parece ser uma casa, quando na realidade aí funciona uma boate. Isso começou por volta da uma hora da manhã. Pessoas que estavam do lado de fora viram um motociclista passando. Isso aconteceu em São José dos Pinhais, no bairro Guatupê. Esse camarada de moto já passou atirando pra todos os lados. Aí, os vizinhos ali da região do bairro Guatupê, bem ali perto também da academia de polícia, simplesmente ligaram para os policiais militares. Discaram 190 e ó, tá rolando uma confusão tremenda aqui, tiro no meio da rua. Teve um jovem que acabou recebendo um tiro. Um jovem de 25 anos de idade. Ele foi imobilizado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi levado até uma ambulância. Aí é o seguinte, logo ali na frente, não muito distante desse local, simplesmente a polícia foi chamada de novo, porque percebeu um acidente estranho. O pessoal que mora ali na região percebeu uma movimentação estranha. Quando chegaram a esse local, encontraram aquela moto caída no chão e um jovem também caído. Mas aí o que a polícia percebeu? Esse segundo jovem que foi socorrido, tudo leva a crer, pelas características, e aí a polícia já acha que isso esteja correto, que esse rapaz aí caído do lado dessa moto é o atirador da primeira cena no bairro Guatupê, desse local aí que nós estamos mostrando agora. Tudo leva a crer que o segundo rapaz caído, também baleado, é o rapaz que atirou em frente a essa boate, que teria passado atirando por ali, e as evidências deixam muito claro que pode ter sido um acerto de contas. Acerto de contas do quê? Provavelmente do tráfico de drogas. Por quê? Alguns seguranças que estavam dentro dessa balada também reagiram. Quando o camarada passou atirando, eles atiraram também. Esse segundo jovem aí, o atirador, segundo a polícia, estava com um tiro nas costas caído no meio da rua. Uma verdadeira confusão aqui na região metropolitana de Curitiba, no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. O rapaz que tudo indica que tenha dado os primeiros tiros lá em frente à balada, foi socorrido em estado grave com esse tiro nas costas. Uma tremenda dia, uma correria durante o início da madrugada, no bairro Guatupê, aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Começou aí, nessa balada, gente também ferida em estado grave. Depois, encontraram o provável atirador caído no meio da rua, também ferido. A polícia investiga tudo, mas está muito claro para os investigadores que foi um acerto de contas, provavelmente, do tráfico de drogas. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Obrigado.